Uma boca de fumo foi alvo de ação da Polícia Civil, ali na Vila Araguaia, região do Grande Diceu. Segundo a polícia, o local funciona a cerca de 100 metros de uma unidade de ensino. Olha aí, onde é que a droga está chegando? Francisco Filho tem detalhes aqui na telinha do Rota do Dia, e quem espera pra geral é ele! O meu amigo Fabrício, que aconselha, é brigando. Vai lá, Fafá, espera pra geral, garotão! Aqui é uma pequena parte do que foi apreendido pelos policiais civis do DENARC. Muito dinheiro, celulares, entorpecentes, invólucros de maconha, crack, cocaína. O detalhe é que eu vou pegar isso aqui, essa garrafa térmica. comum aqui, ó, pra ser servida aqui um chá, um leite, um café, só que ao abrir, ó, vou fazer aqui o teste, a droga ficava escondida aqui, ó, certo? Só que os policiais, claro, inteligentes, experientes, descobriram toda a trama. As ações aconteceram em dois pontos da cidade de Teresina, ambos na região sudeste, né? Ali no Madacaru, na Vila, e também na Vila Araguaia. Cinco pessoas foram conduzidas, quatro autuadas. Inclusive, né, uma mulher que se dizia evangélica, dentro de uma residência, ela foi conduzida, mas poderá ser liberada, já que uma segunda pessoa estava dentro dessa residência. Todo o material foi apresentado aqui no DENARC e será encaminhado para a perícia. A polícia civil também divulgou que algumas dessas pessoas fazem parte de uma célula criminosa. A polícia continua nas investigações, principalmente para prender uma pessoa perigosa, um traficante que encontra-se foragido, mas que a polícia tem certeza que nos próximos dias, com certeza, com mais drogas, com mais ilícitos, será capturado. Até agora foram cinco conduzidos, né? Provavelmente vão ser quatro autuados. Foram prender dinheiro, dois veículos, um carro e uma moto. Vários entorpecentes, crack, maconha e cocaína. Nós estamos aqui sob a direção agora do delegado Samuel, né, em parceria também com o delegado de Edvan, e combatendo desde o grande, o médio e o pequeno traficante. Por exemplo, na Vila Araguaia foram cumpridos três mandatos de busca, né, e foram presos dois indivíduos. Inclusive, um dos pontos de venda de entorpecentes, a famosa boca de fome popular, né, ficava bem próximo a uma escola em que vários alunos passavam em frente, né, possivelmente sendo assediados aí, no caso, para usar entorpecentes. E já na Vila Mandacaru foram conduzidas duas pessoas, né, em que foram apreendidas vasta quantidade de crack, cocaína e maconha. Inclusive, dentro de uma garrafa térmica, para tentar ludibriar a polícia. A nossa, nós continuamos vigilantes aqui, é uma diretriz da Secretaria de Segurança, do secretário Chico Luz, do delegado-geral Luiz Quei, e do delegado Samuel, coordenador aqui do DENARC, para combater esses pontos que tanto incomodam a sociedade. Nós estamos vigilantes, inclusive, na região do Vila Araguaia, predomina a facção criminosa Bonho dos 40. Mais desses indivíduos foram presos, né, inclusive já tem outros processos por tráfico, nós vamos prender quantas vezes foi necessário. Recentemente, a gente fez uma operação grande na Vila Mandacaru, a gente desarticulou lá um grande empresário, digamos assim, sequestramos bens, veículos, valores, e ele encontra-se, inclusive, foragido. Estamos no encalço dele. Em uma dessas residências existe uma pessoa evangélica, né, mas vocês ainda estão investigando, analisando, interrogatório, para saber se ela vai ficar presa ou não, porque havia uma pessoa, uma segunda pessoa nessa residência. Isso, é uma mulher que se diz evangélica, nós a conduzimos para cá, né, para maiores esclarecimentos, ela vai dar a versão dela, e, de acordo com o conjunto probatório, nós vamos decidir se ela vai ser autuada, autuada em flagrante pelo tráfico, ou se vai ser ouvida como testemunho e vai ser liberada. Isso flagrante está ocorrendo ainda, e ao final de toda a análise desse conjunto probatório, nós vamos decidir sobre isso.